Estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal da Serra, esse centro administrativo do município da Serra. Sou o escrivão Clério Borchas, há mais de 40 anos moro no município da Serra. O reconhecimento e a valorização são fundamentais no processo motivacional de uma equipe. Fui funcionário público estadual, trabalhei 35 anos na Polícia Civil como escrivão da polícia, ganhei as medalhas de bronze, prata e ouro. Esse foi um trabalho motivacional que me fez aumentar o meu rendimento dentro da atuação como funcionário, como escrivão da polícia, nas delegacias de Jacaraípe, no DPJ de Laranjeiras. E, neste momento, me coloco à disposição para trabalhar em favor do funcionário público. Sou o candidato a vereador na Serra e meu trabalho vai ser voltado principalmente para a valorização dos funcionários, a valorização dos seletistas e de todos aqueles que trabalham na Prefeitura Municipal da Serra. Obrigado, Clério Borcha, número 18500-18500.